Olá bonecas, olá amigos Hoje estamos aqui com mais um vídeo e a continuação do nosso blog de viagem Hoje só vai ser da Jota City, um tour Então vamos lá, se você também reconhecer já vai deixando seus joias Olha que lindo gente Gente, aqui tem o Jotinha, que foi o pulador da Jota City Aqui tem o nome dele, né? E aqui é o que tem reciclagem Aqui é o banco, ó Onde a gente consegue dar os dinheiros pra fazer as recicladas E também aqui tem reciclagem Então a gente coloca também a porta do ar Então é bem legal Vamos fazer nosso cartão Coneca Aqui, o meu dinheiro é no cartão E o da Jota City Dinheiro Ó gente, o dela é dinheirinho O meu como funciona? Eu vou correr lá em cima e pedalar pra ganhar bastante energia E aí eu vou ganhando dinheiro O meu dinheiro Já consegui fazer as coisas Então vamos lá pra ficar Eu vou lá pegar o ar E aí Aqui é onde a gente faz as culinárias 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 Aqui é a quadra Pra jogar futebol Gente, vamos subir pra ganhar energia Aqui é assim Então gente, agora eu vou pedalar pra ganhar bastante dinheiro A Sofia, como ela não tem dinheiro Então ela não precisa pedalar Só eu tenho cartão com um lado Gente, tem que pedalar bastante Eu tenho um minuto super decente Que vai deixar aqui Então vamos lá Ah, meu pé Eu vou me levar aqui E aí 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 3, 2, 1 Acabou Ai meu Deus Eu ganhei Meu Deus, depois dessa eu tinha que ganhar mesmo Olha isso Eu quero ir nesse Gente, aqui em cima eu acho que estou fechado Mas acho que não está aberto Então vamos descer Eu quero ir nesse Olha gente, esse daqui embaixo Esse daqui eu não lembro o que é Mas eu vou ler Olha gente, vamos ver aqui O nome é Aquaponia A água da chuva que cai na cobertura da Jota City É coletada e vai para uma cisterna Enterrada ao lado do edifício Ah gente, então a gente tem que pedalar E gerar energia para as plantas E oxigênio para os peixes Então enquanto a gente pedala mais Mais energia a gente dá para as plantas Então as plantas elas crescem mais E mais oxigênio os peixes Então vamos pedalar bastante Fazer bastante vida para os peixes Gente, aqui você consegue ficar forte Eu quero fazer pulseira Vamos ver Olha gente, peraí, fica à vontade Olha gente, peraí, fica à vontade A pulseira é o que está me aberto Olha gente, peraí, fica à vontade Olha gente, peraí Ó gente, essa daqui é mais prazer pra fazer. Pra fazer. A minha é dourada. A minha é dourada. A minha é dourada. Você é primeiro, Sofie. Eu sou geral. Sofie, sua tia lindinha tomou meninas. A minha é dourada. A minha é dourada. A minha é dourada. Só colocar as pessoas aqui. A minha é dourada. E você, só colocar a sua tia. A minha é dourada. A minha é dourada. Pode fazer colorido, se você quiser. A minha é dourada. Prontinho. Amém. Amém. Tchau, tchau. Ficou boa? A gente já pode ver a solução. Dá para sim, para o tio. A gente já pode ver a solução. 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 A solução é a solução. Eu esqueci de cobrar. Sobrou tudo isso ainda para você. Vamos. Obrigada. 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 Coneca. Aqui também faz cabelo. A gente fez as pulseiras também faz cabelo. E vai ter um dia daqui do Tauá que vai ser jantar elegante. Então a gente vai marcar cabelo para ficar bem elegante. Para o jantar elegante. Tá? Então agora eu acho que já deu o horário de ir para o jantar. E a gente vai ainda mostrar algumas coisas e já vai correndo para o jantar. Vamos lá? Vamos lá Quem está fazendo ? Olha, gente, aqui tem mais coisa. Mas a cena danse está fechada. Ah, eu achei eu, hein? Palelo de parede. Olha o Slimema, gente, já pra completar todos os filmes pra gente assistir. Aí lá pra trás tem boliche, salão de jogos e esporte parque. Um pouco de um escoito. Vai ter que juntar o nosso. Aí aqui gente, tem um negócio de até banal. Onde a gente fica até, ela se decora com outra, é bem legal. Vamos lá. Aqui gente, você faz brinquedos de coisas recicláveis. É bem legal. Eu já vim aqui e a gente fez várias coisas. Foguetes, enfim. É bem divertido. E amanhã talvez a gente venha comprar mais foguetes pra vocês. Então esse vídeo foi só um tour. Se vocês fizerem outro vídeo mostrando as atividades, a gente fazendo cabelo, várias coisas, já vai deixando o seu like e se inscrevendo. Então foi isso. E comentários também, gente. Comentem aí. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Um beijo bonecas. Tchau. 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 Tchau.